Antes de mais, e não disse há bocado, obrigada Roberto por este desafio, é sempre, desde que entrei no PAD, os desafios têm sido uns atrás dos outros e é efetivamente um crescimento e uma evolução sair da nossa zona de conforto incrível. Agora, falar um bocadinho rapidamente sobre quem é a Raquel. Eu sou do Porto, não sei se nota muito no meu sotaque, mas acho que sim. Tenho 45 anos e adoro a minha cidade. Portanto, a minha família é a minha inspiração. Ainda ontem eu estive a treinar esta apresentação e foi o meu pequenito, o meu filho mais novo, que me teve de plateia e a dar-me algumas dicas do que é que eu devia melhorar. Portanto, além de serem a minha inspiração, são os meus maiores críticos e sem eles a minha vida não tinha sentido. Adoro ler. Como o Roberto disse, eu adoro que é que design. Começou por ser um hobby, porque a minha formação é na área da engenharia. Eu, durante mais de 20 anos, exerci funções na área da engenharia. O ano passado foi o ano de dar a volta na minha vida profissional e deixei a engenharia e dediquei-me ao marketing. O que é que design foi o responsável por eu iniciar a minha atividade no marketing. Como o Roberto disse, nós temos uma, eu e mais duas amigas, temos uma escola de que é que design e para arrancar com o projeto foi necessário aceitar-me a necessidade de estudar marketing. E foi aí que eu me apaixonei, de tal forma, com o marketing, que decidi mudar o rumo da minha vida profissional e estar agora aqui. Como já o Daniel disse no início, um T-Shape Marketier é um canibete suíço, um pau para toda a colher. Há algumas áreas de especialização e eu tenho mais especialização, que é o que eu trabalho mais. Não é da especialização, porque eu considero-me um bebê no marketing digital, mas estou mais dedicada à gestão de tráfego. Sou freelancer, já tenho um cliente que faço a gestão de tráfego e gestão de redes sociais. E é um cliente também, como nós, a escola, que estava a arrancar, e como eu disse há bocado, o meu foco vai ser para quem está, também é aplicável a quem está mais à frente, mas é mais para quem está a arrancar no marketing digital. E, antes de iniciar a apresentação, propriamente dito, deixo-vos esta frase, que é de um livro que eu adoro ler, portanto, os livros fazem parte da minha vida desde sempre. E esta frase é do livro Quem mexeu no meu queijo. Em que aqui o queijo representa os objetivos que nós temos, o que nós ambicionamos, os nossos sonhos, aquilo que queremos alcançar e que queremos conquistar. E, sem dúvida, o entrar no PAD, para mim, foi uma mudança a nível de atitude, porque eu sou introvertida, sou tímida, e estar aqui a falar, para quase 500 pessoas, é um desafio muito grande para mim. E, então, com o PAD, eu já é a segunda vez que estou aqui a falar, portanto, é mesmo pôr-nos o fogo no cu, como diz o Roberto, e bota para a frente que temos que arrepiar caminho. E, então, agora, propriamente, o que me trouxe aqui hoje. O Facebook Ads. Há, nos anúncios, há duas componentes que são muito importantes, que normalmente as pessoas trabalham, que é a mensagem. E quem está a iniciar, muitas vezes, esquece-se dos públicos. E, se nós temos uma mensagem a transmitir e temos que ter cuidado, quer, com o criativo, com a imagem, com o vídeo, com a parte visual do anúncio, e temos que ter cuidado com o copy, também temos que ter cuidado a quem vamos mostrar ao público. Numa primeira abordagem, é importante tentarmos ir ao público que tem os interesses daquilo que nós temos a servir, do nosso produto. Portanto, os dados demográficos, localizações, por exemplo, eu dou um curso em português, eu não vou apresentar, vou pôr o meu curso na China, por exemplo, porque vai-me aumentar muito o meu valor e serão muito poucas as pessoas que vão converter, porque só as pessoas que falam português é que irão entender. Portanto, isso é muito importante. Outra parte é os semelhantes, como o Rodrigo já estava a falar, nos lookalikes, são muito importantes e isso ajuda-nos a ir ao encontro de públicos que nós temos alguma sensibilidade que vão ser um bom público para aquilo que nós estamos a dizer. Outro tipo de público que nós podemos criar são as listas, listas de clientes, listas de leads e, no fim, pegamos nisto tudo e temos o remarketing. Eu vou fazer uma analogia do funil de vendas e dos públicos. Nós temos o topo onde estão as pessoas que não nos conhecem, as pessoas que não conhecem o nosso serviço, que não têm consciência daquilo que nós estamos a dar ou a servir o nosso cliente. Depois, na parte do meio, temos alguém que já tem alguma interação connosco ou que conhece o nosso serviço ou que conhece o nosso produto e depois, na base, o público que já tem consciência do que nós estamos a dar e tem alguma... Poderá ser o nosso público, quando passa esta linha, o nosso público comprador, digamos, na parte do público que comprou o nosso produto, ou seja, o nosso cliente. Eu gosto de fazer a analogia entre o funil e um prédio. O P0 é o resto de chão, portanto, o resto de chão é o cliente que já me comprou. Eu, quando faço a designação dos meus públicos, eu ponho mesmo o P0, P1, P2 e P3. À medida que nós nos vamos afastando do resto de chão, portanto, no público que está mais perto de me comprar, o público quente é o público P1, o público que está um bocadinho mais distante de mim, o chamado público morno é o público P2 e o público completamente frio, que não conhece, que não tem sensibilidade para o meu produto, é o público P3. Eu ponho mesmo esta designação nos meus anúncios. E agora vou pegar neste mesmo funil e vou tentar explicar o nível de consciência. À medida que percorremos o funil, a consciência do nosso público vai aumentando. Portanto, quem está no início, portanto, quem está aqui não tem consciência de nada e à medida que vai criando consciência vai passando de patamar a patamar até que está pronto para ter uma interação melhor, maior connosco e já passa para um público mais quente, mais aquecido, até que está pronto a nos comprar. E aqui é o aumento do nível de consciência que o público tem do nosso produto, do nosso serviço, daquilo que nós estamos a dar. Isto é a base das vendas, a base porque nós estamos a servir o nosso cliente, nós estamos a vender um produto para o ajudar e então ele tem que ter consciência de que o que nós estamos a vender o vai ajudar de alguma forma. Portanto, existem várias formas de trabalhar o funil e hoje a Isabel já falou na parte orgânica e agora, que é mais o meu foco, vou falar a nível dos públicos e dos anúncios. Eu pego em cada camada e divido em dois níveis. Um público completamente frio e depois esse público pode ser dividido em dois, um público frio e um público de remarketing. É assim que eu faço nas minhas campanhas, tenho tido resultados, quer para a escola online, quer para o meu cliente e a interação, à medida que nós vamos aquecendo o público com o remarketing, vai tendo bons resultados. Portanto, o público frio, quando interage com as minhas publicações, vai dar origem a um público ligeiramente aquecido e aí esse público, uso esse público noutras campanhas. Portanto, com sensibilidades diferentes. No público frio, faço uma campanha mais ampla, vou buscar os interesses, faço o que a Isabel já disse atrás, pego numa campanha ampla, e vou tentar ver quais são as pessoas que de alguma forma interagem mais comigo e as primeiras campanhas é mais para conhecer o meu público, aquele que efetivamente me compra e depois então, a partir daí sim, poder trabalhar melhor esse público para ele me comprar e para ter maior consciência do que eu tenho para lhe dar. E agora, portanto, em cada nível eu tenho um público amplo e um público de remarketing. Agora, só ver um bocadinho de água. Vamos, vou explicar como eu faço a analogia dos públicos e dos objetivos de campanha. No Facebook, nós podemos usar os objetivos de campanha para cada nível do funil. No topo, nós podemos usar, pode-se considerar que a divulgação é um público mais amplo, mais frio, e então, vamos divulgar a marca para dar a conhecer. Eu prefiro usar a divulgação da marca. No meu caso, tem melhores resultados do que o alcance. Outras pessoas, outros negócios, poderá ter o alcance mais resultados do que a divulgação da marca. Portanto, é uma questão de testar e ver o que é melhor para cada caso específico. Depois, onde diz aqui, consideração. Este é um print do meu gestor de anúncios. Cada um poderá, de acordo com as configurações, ter outras designações, mas, basicamente, temos as mesmas coisas. A nível de consideração, será uma campanha de meio do funil. e de tráfego. Ainda assim, eu não fico bloqueada para o público frio usar apenas divulgação, o público intermédio usar o tráfego, a interação, a visualização de vídeo, e na conversão usar só conversões. Eu, como não tenho loja online, não tenho venda, portanto, não uso as campanhas de catálogo nem de tráfego de loja. O que eu faço é... Eu tenho os públicos, o público P3 no branding. A primeira coisa que eu faço é tentar entender qual é o interesse e os dados demográficos do meu possível cliente. e esses clientes ou vão ao meu site ou vão à minha página do Facebook. E, então, o que é que eu pego? Esses que vão à minha página, ao meu site e à minha página do Facebook, esses já interagem comigo. Portanto, eu posso usar esses públicos para fazer uma campanha do Lookalike. E, então, não é um público a 100% frio, não é? Poderei considerar que já tenho 5% de consciência dos produtos, pelo menos do produto que eu estou a vender. E, então, as pessoas que, efetivamente, visitaram o meu site, que interagiram com o meu Facebook e que viram stories, eu gosto muito de usar, e funciona bem para mim, os públicos com stories, pessoas que interagem nas stories, vídeos, votações, portanto, esse público que não tenham que fazer muita ação para enviar mensagens, eu já considero que tem que ser um público que tem que estar um bocadinho aquecido. E, depois, na etapa seguinte, a nível de tráfego, eu aí já tenho, como disse, as pessoas que interagiram com o meu Facebook e visitaram o meu site, eu uso, apesar de ser um público intermédio, eu posso usar numa campanha de branding que me fica mais barata. Portanto, eu uso o público do nível a seguir para fazer remarketing numa campanha do nível de branding para minimizar os gastos. Tem funcionado assim para mim. Só um bocadinho. Tem funcionado assim para mim e para quem está a arrancar um projeto, para o meu cliente que está a arrancar o projeto também, eu tenho feito, tenho usado as mesmas técnicas e tem resultado bastante bem. Mas, como nós estamos sempre a dizer, testem, testar para cada caso é a forma melhor de saber se resulta para vocês ou não. Depois, eu no público, na parte, no público mais quente, portanto, eu considero o público mais quente aquele que, de alguma forma, me deu os seus contactos. Porque, quem está disposto a receber a minha newsletter é porque já viu algum valor naquilo que eu estou a servir no produto que eu tenho. Portanto, se está disposto a todas as semanas, porque a minha newsletter é semanal, se está disposto todas as semanas a receber uma newsletter minha, já é um público que quer interação comigo, uma interação maior. Se é um público que subscreve os meus lead magnets, se paga por eles, temos lead magnets gratuitos, mas temos lead magnets com um custo reduzido, se o faz, já é um público que está apto a ser considerado o cliente, embora não seja o meu produto o core, portanto, não seja o meu produto principal, já é uma pessoa que está disposta a interagir melhor comigo. Então, eu posso criar em campanhas de tráfego usar públicos com lookalikes dessa lista, portanto, já são pessoas que estão conscientes de algum problema que o meu produto os pode ajudar. Portanto, não são pessoas completamente fora do produto que eu estou a servir, não são pessoas completamente fora que não têm nenhuma interação, podem não ter diretamente interação comigo com a minha empresa ou com a empresa do meu cliente, mas são pessoas que têm de alguma forma consciência do serviço e do valor que eu posso agregar a essas pessoas. portanto, já são pessoas que eu considero que fazer campanhas do público com uma interação maior, para gerar um tráfego, para visualizar vídeos, por exemplo, já há alguma ali em reencaminhar para o canal do YouTube para ver, para assistir a eventos como este que está a acontecer. Portanto, já são pessoas que têm consciência de que de alguma forma o meu produto os vai ajudar. E usar essas listas de eventos de pessoas, por exemplo, nós fizemos um evento e nós fizemos um evento em Zoom e cada pessoa tinha que se registar para ir para esse evento. As pessoas, depois, quando foi o momento da venda, as pessoas que assistiram à venda ou ao evento e não se converteram em clientes, eu peguei nessa lista e fiz remarketing e depois tive peguei nessa lista e fiz um público de remarketing e tive vendas. Portanto, fiz campanhas de conversão e os resultados foram melhores. Se eu pegasse nesse público que eu conheço, que eu tenho consciência, que é o público que está ali pronto e a comprar e se não lhe mostrasse mais anúncios, mais não lhes lembrasse constantemente constantemente que tenho aquele produto que vai satisfazer a sua necessidade, provavelmente eu não ia ter aquele... Portanto, o remarketing desses públicos é importante para mostrar às pessoas, para lembrar às pessoas, porque, como a Isabel disse há bocado, eu depois faço, eu depois vou lá, mas o depois acabou o tempo, não é? Por isso, quem quiser entrar no papo, não deixe para depois, aproveita agora, porque depois surge alguma coisa e depois passa o tempo e nós perdemos tempo e perdemos oportunidades. E usar estes públicos ajuda-nos a ir atrás dessas pessoas que neste momento não fazem e depois vão atrás das oportunidades. Ah, eu depois vou fazer e acabamos por ir buscar esse público. Assim, de uma forma muito rápida, porque eu já me estou a alongar do tempo, mostrar a criação dos públicos, portanto, os públicos de marketing e faço em público personalizado e os lookalikes nos públicos semelhantes. E depois temos as várias fontes, as pessoas que interagem com o meu site, que é o pixel lá instalado, para o Facebook saber que as pessoas que acederam ao meu site, lista de clientes para aquelas listas que eu mostrei aqui atrás, portanto, o email marketing, o lead magnets ou registro de eventos. Nós aqui na lista de clientes podemos usar os valores das compras, os valores das conversões, isto ajuda-nos a ir buscar o público que tem muito semelhante àquele que já nos comprou e que efetivamente gastou dinheiro, investiu no nosso produto. Portanto, são pessoas que mais facilmente vão investir como estas parecidas com elas. Para um público mais frio, temos a conta do Instagram, a conta do Facebook. Estas são as campanhas que eu uso, também de vídeo. O formulário de leads só fiz duas experiências, não tenho muito feedback disso, mas como eu tenho um CRM e uma coisa de e-mail, eu prefiro fazer, eu passo lá as minhas landing pages, coloco lá o site do pixel, peço-me e consigo fazer um traqueamento melhor das pessoas. Agora, aqui, os públicos personalizados, nós, no Instagram, temos as pessoas que interagiram com a conta, não fazemos diferenciação, portanto, é uma interação genérica, como agora já não é possível ver as pessoas que enviaram mensagem, o que é que eu faço? Eu faço as pessoas que, todas as pessoas que interagiram, menos as pessoas que apenas viram e então vai-me dar um público mais refinado. Nós podemos, quando temos a fazer públicos, excluir determinadas ações, por exemplo, um público de remarketing de eventos e eu faço um público de remarketing de uma lista e crio uma outra lista das pessoas que já me compraram porque nem todas nós conseguimos por causa das normas de OS14, nós conseguimos ter a certeza que converteram e então eu pego nas pessoas que já me compraram e meto naquele público para eliminar, para filtrar e segmentar melhor o meu público. a nível de site temos o pixel, depois temos todas as visitas, temos outras formas de ver. A nível de vídeo, nós também conseguimos ter uma consciência das pessoas, por exemplo, pessoas que viram apenas o teu vídeo três segundos, são pessoas que eu uso para um nível de público frio, as pessoas que faço o remarketing delas num público frio, as pessoas que viram dez segundos, se tiveram dez segundos a ver, depende um bocado da duração do vídeo, mas se numa story tiveram três segundos não despertou muito interesse naquele início, mas se tiveram dez segundos a story é de 15, já tiveram algum interesse naquilo que estão a ver. Então, se viram a story completa, já demonstra que têm algum interesse, um interesse maior naquilo que nós estamos a proporcionar ao nosso cliente. E também a nível de publicações de vídeos, de lives que nós fazemos, esses vídeos, essa percentagem de tempo que as pessoas estão a ver vão-me dar um bom público de remarketing e eu aí consigo ir filtrando, ir ajustando melhor o meu público para a ação que eu quero que eles tenham para a compra, que é isso que no fim nós todos queremos. Nós queremos vender ao nosso cliente o nosso produto para o ajudar a que ele tenha os melhores resultados possíveis. Eu aqui na lista de clientes já vos falei que se puderem pôr sempre o valor de compra ajuda a filtrar melhor o nosso cliente. antes de terminar só esta frase que para mim é muito impactante pela minha história eu comecei numa área completamente diferente do marketing digital portanto não importa muito de onde vimos importa sim o tempo que nós dedicamos e o empenho que nós temos naquilo e em cumprir os nossos objetivos e o facto de eu estar aqui hoje no PAD é uma prova de que a dedicação ou o eu conseguir aplicar aquilo que me dediquei e que sonhei um dia fazer é possível. Portanto e agora assim termino a minha apresentação.